Como Vai Seu Português Oi gente, olha o quadro Como Vai Seu Português chegando para alegrar aí o seu dia. Bom, hoje o primeiro participante é o Mário. Tudo bem, Mário? Tudo bem. É de Campinas mesmo? De Campinas. Muito bem. O que você faz da vida? Trabalho com transporte. Transporte, legal. Vamos lá. Eu tenho palavras de nível fácil, médio e difícil, sendo que fácil, quem acertar a escrita ganha na hora R$10, médio ganha R$20 e difícil R$50. E aí, Mário? Você vai do quê? Fácil, médio e difícil? Difícil. Muito bem. Olha, corajoso aqui no quadro Como Vai Seu Português. Coloca a mão no envelope, tira uma palavra sem olhar, não pode olhar. Atenção. Então, aê! Olha só, é uma palavra, tem aí umas regrinhas de português, mas dá para levar cinquentinha, hein, Mário? Estou achando que você vai levar meu dinheiro embora. Passando difícil. Olho no quadro, um, dois, três e já a palavra é abjeção. Abjeção. Eu quero saber da torcida. Acertou ou errou, gente? E aí? E aí, Mário? Ele já sabe que ele perdeu cinquentinha por uma sexta dívida. Um sexta dívida, gente. O que será que significa abjeção, Mário? Fala para a gente aqui, ó. Abjeção? Deve ser adquirir. Baixeza. Baixeza. Infâmia, tá? Valeu a participação, Mário. Quem sabe é a próxima, né? É, verdade. Valeu. É isso aí, uma participação agora feminina no quadro Como Vai Seu Português. Ana Lúcia, tudo bem? Tudo. Você acertaria a palavra lá do nosso amigo Mário? Com certeza. Ai, isso não dá nada. Tinha acertado. Então vamos torcer para você acertar a sua, hein? Para ganhar din-din na hora, tá bom? Ana, fácil, médio ou difícil? Médio. Médio? Muito bem. Um, dois, três e já tira a palavrinha para mim sem olhar. Não vale olhar. Uma só, uma só. Aê! Ah, gente. Ai, que medo. Olha essa palavra. Não, para. Muito fácil. Fala sério. Você fala assim, ó. Vamos lá, Ana. Olho no quadro. A palavra é arregimentar. Arregimentar. Rápido ou sim? Será? É com J. E aí? Tá na dúvida? Lógico. Quer corrigir? Não pode. Não, não pode. Vamos ver se ela acertou ou errou, gente. A Ana Lúcia acaba de ganhar 20 mil reais. Aê! Muito bem. Parabéns. Você sabe o que significa essa palavra? Eu acho que alguma coisa relacionada a... Arrumar? Não. A regulamentar, arrumar. Partido? Grupo? Olha lá. Segundo dicionário, gente. Organizar pessoas em regimentos, partidos e grupos. Muito bem. Seus 20 reais merecidos. Aê! Valeu a participação, Ana. Não, um beijão, viu? Amar-me-tex. Não, tô brincando. Olha, eu já tô comprando umas três, eu acho. Você tá comprando? Possível. Obrigada, viu, querida? Até a próxima. Olha só, Alexandre, já tivemos uma participante aí sortuda, levou vintão pra casa. E você, como é que tá o teu português, afinal de contas? É, tá médio, né? Mas eu vou no difícil aí. Tá médio? Tá médio, mas vai no difícil? Como assim? Vou no difícil, vou tentar. Eita! Alexandre, coloca a mão no envelope, tira uma palavra sem olhar, não pode olhar. Ai, 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 ai. Olha só, gente. Difícil é difícil, né? Será que ele vai acertar? Alexandre, olhe no quadro. A palavra é entressachar. Entressachar. Você acha que acertou a mensagem? Eu errei. Eu entendi a pronúncia. Poxa, Alexandre, como assim, amigo? Entressachar. Chá, chá, mas você colocou J. É isso, eu entendi a pronúncia. Não é J? É CH. Poxa. É o nervoso. É o nervoso, né? Muita emoção, né? Então tá bom. Olha lá, Alexandre. Entressachar. Intercalar, misturar, mesclar. Uau, hein? Diferente, né? Palavra bem não conhecida, né? Verdade. Mas a metade foi boa lá. A metade, ó, por uma letrinha. Quer dizer, duas, né? CH. Valeu, viu, Alexandre? Quem sabe a próxima? Obrigadão. Gente, o quadro Como Vai Ser o Português fica por aqui. É isso aí, olha, parabéns pra você que participa, que tem coragem de vir aqui, dar a cara pra bater e arriscar. Afinal de contas, é isso aí, tem que tentar. Se não tentar, não tem como ganhar, gente. Então valeu, um beijo no coração. Fique ligado. Tchau, tchau. Tchau.